Hey guys, aqui é a Isa, o vídeo de hoje vai ser um hashtag IsaResponde que eu vou responder as perguntas que eu falei pra vocês fazerem no Instagram, no Face Então tá, primeiro tem que mandar um beijo pras pessoas que me pediram Mandar um beijo pra I'm a Unicorn, um beijo Beijo para... Pera aí Beijo pra Lalu Rê, beijo Beijo pra Luma Gabriela Fernandes dos Reis, beijo Beijo pra Yasmin Fonseca, um beijo Beijo pra Fabiana Romero, um beijo E um beijo pra Gabi Fofa, um beijo Bom, ela no Instagram, vamos ver as perguntinhas que tem aqui Ma.vick7 perguntou Oi Isa, eu queria saber se você pretende continuar o canal para sempre Então gente, eu pretendo continuar o canal por muito tempo ainda, muito tempo indeterminado Sabe, mas é óbvio que um dia eu vou ter que parar o canal, óbvio né Mas, nossa, muito mais à frente, então não esquenta com isso Yara Under Airlines perguntou qual a sua lyre favorita, manda um beijo Um beijo Quem sabe lyre é tipo as meninas que fazem PLL, Pretty Little Lyres A minha favorita é a Arya, eu amo a Arya, eu me identifico muito com ela, então é Bay Healer perguntou Gostaria de morar em outro país algum dia? Se sim, qual? Eu gostaria de morar ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra Gabi Lios perguntou Oi Isa, qual é o seu bebê favorito do céu? Beijos Meu bebê favorito, eu acho que é o Snapchat Gabi Lios perguntou Oi Isa, qual é o seu bebê favorito do céu? Beijos Meu bebê favorito, eu acho que é o Snapchat Ju Andrade Correa perguntou Isa, qual foi a pior mudança que você teve que fazer na sua vida? Qual o seu maior medo para o aniversário de viajar? Beijo linda, manda um beijo pra mim, um beijo Então, a pior mudança que eu fiz na minha vida foi quando eu mudei para o colégio Porto Seguro Eu estudava na escola, tipo, meio fraca, perto de Porto Seguro Então, eu tive que fazer prova passável, e eu passei, eu tinha uns 11 anos, acho 11 ou 12, por aí E eu não me adaptei à escola, porque eu acho que eles não me acolheram, sabe, tanto assim E eu me senti, porque minhas colas eram muito recolhedoras, eu estudava lá desde pequenininha Então, sabe, eu não me adaptei E foi muito difícil pra mim, porque até por causa que o colégio é bem mais difícil Eu cheguei um mês depois, de começar as aulas, porque eu tava viajando E daí, é E o pessoal de lá é meio estranho, sabe, eles não são tão... Eles são mais riquinhos, né Algumas pessoas, tá gente, não todo mundo Eu me senti, eu achei me chato na minha sala, daí eu não gostei, sabe E aí, com as do alemão também, que eu não sabia nada, 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 nada Daí, nossa, sei lá, não gostei Aí eu comecei a querer passar na escola, eu fiquei, tipo, muito pouco lá Fiquei nem um mês, gente Nossa, nem um mês eu fiquei lá E eu não tava gostando, eu queria sair Daí eu comecei a chorar que eu não queria ir pra escola Daí depois minha mãe me colocou na minha escola que eu tava antes Porque não dava Qual é o meu maior medo? Eu acho que o meu maior medo é perder minha família Meus pais, enfim, meu irmão Pra onde eu gostaria de viajar? Eu acho que pro mundo inteiro Nossa, pro mundo inteiro Vai conhecer o mundo inteiro Um beijo Duda Ciero André perguntou Você gostaria de viajar? Pra onde? Gostaria de viajar pro mundo inteiro, como eu disse Mas no momento, assim, eu gostaria de viajar pra Londres e Nova York São, tipo, lugares que tá na minha cabeça viajar agora, sabe Não agora, mas entender Carol Gomes, underline, perguntou Top 5 pp's Manda esse beijo Beijo Snapchat Itube Dubsmash, que é o que faz o vídeo dublado Que você coloca som, coisa lá Que tá, tipo, do momento Spotify E Instagram Rebeca Anderline R e Anderline G Perguntou Você é um corpo lindo O que faz para mantê-lo? Manda beijos pra mim Te adoro Um beijo Gente Eu não faço esporte Eu faço Uma coisa que eu faço É dança Eu faço jazz Então, mas, tipo, esporte Só nem assim Nunca sou física da escola Mas eu detesto esporte Detesto, detesto Não faço academia nem nada Ainda não faço academia, né Tem que ser com 14 anos Na sua academia Que eu vou fazer Então Não tem 14 anos Então não dá pra nem começar a fazer Mas eu não faço academia ainda Então é E eu Como fruto Mas não tô Tipo, eu não sou tão saudável Sabe? Mas é Maria Anderline Poliana Anderline perguntou Quais lugares você gostaria de conhecer? Gostaria de conhecer Manda inteira Uma diz, né? Directioner Anderline Mary Ou Mari Não sei Fale três músicas Que não saem da sua cabeça Uptown Funk Worthy Pipe de Harmony E Animals Do Maroon 5 Directioner Anderline Mary De novo E perguntou Qual foi o seu maior mico? Eu não sei Tentando mico, gente Eu passei Ah, já sei Já sei Já sei Foi no Snapchat isso Que Não Eu ia mandar uma foto zoada Pra Gabi, né Minha amiga No Snapchat No privado Tipo, tava com uma cara Muito zoada Tipo, muito zoada Mesmo Ela tava uma cara Tipo, sabe Muito zoada E Eu escrevi foto pro crush Alguma coisa assim Não lembro Não sei se foi isso que eu escrevi Mas aí eu mandei no Maestro Eu não tinha visto Eu pensei que tinha mandado pra Gabi E Gabi falou assim Isa Você mandou foto no Maestro Eu fiquei tipo E um monte de gente já tinha visto Daí eu apaguei Nossa Meu mico Um dos maiores micos Que eu passei Fernanda Anderline 1994 Perguntou Qual é o seu animal favorito? Doméstico Cachorro E normal assim Outros Panda Anderline Tali Macedo Perguntou Quais são as suas 5 músicas favoritas? E qual você vai pegar mais uso? Manda beijos Um beijo Um beijo Um beijo Eu sou foda Um canal pequeno também E elas fazem Quem faz canal Quem tem canal no YouTube Faz porque gosta Entendeu? Então Não acredito Que as pessoas fazem Não lide Tudo Ponto tutorial Perguntou Isa Queria muito saber se você já namorou Não Nunca namorei Leleca Como começar o canal no YouTube Nada acontece de um dia pra outro Daí eu criei coragem E Tive confiança E comecei de novo Todos os pontos que você já apontou Isa Quando você acorda Qual é a primeira coisa que você faz? Eu desligo meu despertador E penso que eu quero voltar a dormir É bem isso que eu faço Do Luana Andrani Lovato Qual é o seu maior sonho? Eu mando Um beijo pra mim Um beijo Meu maior sonho Eu moro em outro país Já falei isso pra vocês Eu quero muito morar nos Estados Unidos Ou na Inglaterra Mas é E também meu maior sonho Era se tornar Blogueira Porque nossa Eu ficava na menina Tasse Todas as blogueiras Ficam tipo Meu Deus Eu quero virar blogueira Tá se realizando Meu sonho Yeah Mariane Andrani Silva Perguntou Isa Quando você começou o canal Manda um beijo Manda beijo Beijo Eu comecei o canal Em 2013 Como eu disse Eu apaguei o vídeo Eu comecei mesmo em 2014 Em janeiro Vitória.japinha26 Perguntou Oi Isa Como vocês fazem a gente Não saber que você tava fazendo vídeos Para o Youtube Manda beijo Um beijo Eu já falei necessário pra vocês Que eu fazia escondido Os primeiros vídeos Aí um dia meu tio Procurou um negócio Ia procurar um negócio no Youtube Pra minha tia Dica de maquiagem E ele achou meu vídeo Contou com minha mãe Falei assim Nossa você sabia que ela chegava no Youtube Eu falei Não sabia Aí eles ficaram meio surpresos Que eu tava fazendo vídeo no Youtube Que eles não imaginavam Não imaginavam Mas eles apoiam Eles gostam Vitória.japinha26 Perguntou de novo Oi Isa O que você fez O que você fez sobre o amor Namor à distância Eu acho que assim Se vocês Foram fiéis um ao outro Vocês podem Namor à distância Eu tenho amizade à distância Da minha amiga Elô Um beijo Elô Que a gente é amiga A gente costuma ser um resort Tipo ela mora bem longe de mim Muito longe mesmo E a gente Mantém a amizade Uma amizade que nunca vai acabar E que é possível É possível a amizade Namor à distância Se vocês quiserem Mantenir contato É possível Gabi Tofete Acho que não é assim que fala Mas é aqui no Instagram Underline Perguntou Isa Seus pais e família Não se importam em expor Para milhares de pessoas no Youtube Como eles falam sobre isso Manda beijo Um beijo Então Eles se preocupam De eu estar me expondo Por isso que eles estão Sempre Eles me monitoram Vê se tipo Tá tudo certo Essas coisas Sabe Porque Eles se preocupam Com a rede de segurança Mas é Mas eles Eles Deixa eu ter Calado no Youtube Essas coisas Mas eles sempre me monitoram Gio Andrade Luisa Perguntou Qual blogueira que você mais gosta E qual menos gosta Adore seu canal Você é muito diva Obrigada É Então A blogueira que eu mais gosto Gente Eu adoro todas as blogueiras Sério Não tem nenhuma que eu não gosto Mas a que eu mais mais gosto Eu acho que é a Tassi Porque eu adoro Ela é muito animada Sabe Sei lá Mas eu adoro todas Todas Não tem como escolher uma Hannah Ju Em um DVD do One Direction Que é aquele do Open Night Que é o show A turnê deles do Open Night Aí eu assisti Comecei a gostar E tal Aí comecei a me interessar mais Sabe Mas eu não estava Não virei fã nem nada Depois Quando eu fiz um show De Justin Bieber No passado Que foi quando eu deixei De gostar dele Se eu for dele É Tipo Depois do show Eu falei assim Ah para de gostar Do Justin Bieber Eu gosto do One Direction São muito mais legais Sei o que lá Aí eu falei assim Ah mãe Não sei o que lá Deixa eu Sei lá o que eu disse Aí depois eu fui viajar Em dezembro de 2013 E aí Na volta Eu estava voltando De lá A Disney E Eu assisti Tinha lá no No avião Na TVzinha lá One Direction Dezinhos os dois Eu falei Ah vou assistir Aí eu assisti Me apaixonei E vida fã Então é E o meu interessante Favorito É o Zay Ai o Zay Saiu Tris Maria Eduarda 24 05 02 Perguntou Você mora em Costa Ou mora em Campinas Emanuele Raveli Anuzinha Beijo anuzinha Perguntou Você ganha dinheiro Com o Youtube Ainda não Mix.tube Perguntou Isa qual foi A maior decepção Em relação a amizade Você vai ver Na escola Qual a sua matéria favorita OBS Meu nome também Isabela Manda beijo Um beijo Xará É Minha menor Eu não sei qual foi Minha menor decepção Em relação a amizade Eu acho que foi quando Tipo Eu era pequenininha Assim Que as meninas falavam Que era minha melhor amiga Não sei o que Daqui a pouco Elas falavam Que crescer mais minha amiga É muito típico de criança Isso Da época Mas é Você vai bem Na escola Eu vou Eu vou Mas algumas matérias Eu vou mal Mas matemática Essas coisas Sabe Qual a sua matéria favorita Minha matéria favorita Não sei Antes era ciências Mas não estou curtindo Muito ciências Agora Que é mais química Agora Então Eu não sei Gente Não tenho matéria favorita Eu vou falar inglês Porque É a que eu mais gosto Isa Camargo FC Perguntou Quais são As suas youtubers Preferidos Manda um beijo Um beijo Meus youtubers preferidos Tem muito Tem Japa Kéfera Christian Figueiredo Nomegusta Uluba Que mais Aninha Tássia Bianca Andrade Evan Hegley Que mais Marcela Ros Vitube Tem muito 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 Então Tem muito mais Mas é Duda Arind Arind Não sei como é que fala Perguntou Quem foi a sua inspiração Para gravar vídeos Sua família te apoiou O que os amigos acharam Foi jogada por alguém Manda beijo Um beijo Minha inspiração É que assim A primeira blogueira Que me assiste vídeos De beleza Essas coisas Foi a Nina Que eu achei por acaso O vídeo dela O primeiro vídeo Que eu vi dela Foi O maquiagem no avião Que eu fiz assim Que eu achei diferente De eu fui lá e vi E é Daí eu comecei a gostar Do vídeo dela Daí ela foi minha inspiração A partir da Nina Eu quis gravar vídeo Aí minha família Me apoiou Como eu disse Eles não sabiam Mas depois que eles souberam Eles me apoiaram Tipo Eu me apoio até hoje E meus amigos Eles ficaram meio Como assim Começaram a me zoar Normal Sabe Mas eles adoram Gostaram Eles gostam E sim Eu já fui julgada Por pessoas Até hoje Eu já fui julgada Mas é normal Isso Todo mundo Que tem canal Que vai julgada Mas eu não ligo Bruna Os vídeos E agora na escola Que eu estou Agora também Eles me zoavam De youtube.com Mas eles gostam Eles assistem também A maioria Que eu saiba Lohana Ferreira E se você já vim para o nordeste Ou pensa em vir Quantas vezes Deixou o seu BV Você tem fãs do nordeste Então Um beijo Eu nunca fui para o nordeste Que eu saiba Tipo Não acho que não E sim Eu penso em ir Eu penso em conhecer o Brasil inteiro O mundo inteiro Como eu disse E eu sou BV Giovana Dias No N03 Perguntou Por que você resolveu gravar vídeos? Porque Desde pequenininha Eu adorava gravar vídeo De alguma coisa Eu gravava Pegava a câmera da minha mãe Grava vídeo do Blancana Montana Fazendo alguma coisa De Barbie Grava vídeo do Brincando de Barbie E essas coisas Então eu sempre gostei de gravar vídeo E me sentia bem melhor na câmera Sabe? Porque As pessoas Fala que eu sou Depende Ah As pessoas Fala que eu sou tímida Tipo Fora da câmera Não é Mas meus amigos Porque meus amigos Eu não sou tímida não Mas Algumas pessoas Fala que eu sou tímida Fora da câmera E Na câmera Eu sou sabe Diferente Diferente Digo Tipo Não tímida Alice Melo Sá Melo Sá Sei lá Perguntou Você já namorou alguém? Não Nunca namorei E ela perguntou Também Vem pro Rio de Janeiro Eu quero muito ir pro Rio de Janeiro Muito, muito, muito Então em breve vou Se vocês quiserem Eu faço um encontrinho Julliar Que é Underline Que foi a ganhadora do sorteio Perguntou Pretende levar essa carreira de Youtube Qual o melhor livro que você já leu? Manda um beijo pra mim Um beijo Então Eu não sei se Provavelmente Pretendo Mas Se der certo Óbvio O melhor livro que eu já li Foi a culpa das estrelas Lari Mas é Raquel.lopes.r Perguntou Qual a sua alimentação? Normal Eu como porcaria Mas a medida certa Sabe Mas eu também como fruto E como coisa Sabe Leticia Leticia Jasmine Jasmine Jazz Jazz Essas coisas Sabe Isa Camargo Que é oficina No Facebook Perguntou Pretende fazer um encontrinho Quero muito te conhecer Amor Emanuele aqui Beijo Emanuele Obrigada por criar o UFC Então Pretende fazer um encontrinho Sim Não sei aonde Tem que ir em um lugar Que vai tipo As pessoas mais vão Sabe Onde tem mais fãs E daí eu faço Mas eu Mais em breve Eu aviso vocês Quando tiver Stephanie Costa Perguntou Pretende morar em outro país? Sim E ela perguntou também Futuro Pra gente fazer facul pra que? Como eu disse Eu não sei Eu ia fazer medicina Mas eu não acho que não Jussantos Perguntou Isa Você é alta ou baixa? Se for baixa Fitaria Eu acho que eu preferia Ser alta Beijos Amo vocês Linda Então Eu sou baixa E eu não ligo Pra ser baixa Eu gosto do meu tamanho Sabe E eu acho bom ser baixa Porque você pode usar salto E é Você pode usar salto à vontade Sabe Então é Fabiana Romero Fez Quatro perguntas Primeira Que se eu gosto Da Taylor Swift Eu não gosto dela Tipo Eu não sou fã dela Sabe Mas eu amo as músicas dela Demais Demais Tem que ter o CD dela É 1989 Que é 1979 E A segunda pergunta É Que série que eu vou na escola Eu tô no ano Terceira Qual a sua altura Eu tenho 1,57 8 Não sei Aí a última Dela é Quanto é você Directioner Vai fazer 2 anos Eu acho Marcinho Filho Perguntou Você gosta da Apple Eu amo a Apple Sou viciada na Apple Então é gente Essas são as minhas perguntas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E Bom Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se você não é inscrito No meu canal Ainda se inscreva Por favor Ainda pra ficar por dentro Dos meus vídeos Se você ainda não conferiu Meu blog Entra lá www.isacamarga.com.br Se vocês quiserem ver Tipo Como é que mexe no blog Que as pessoas não vão entender direito Entra no meu vídeo lá Que eu tô falando sobre o blog Deixem o link aqui embaixo E meus redes sociais Vocês estão aqui embaixo também Então é isso Um beijo Pessoal Tchau Tchau